Olá, muito boa noite para o pessoal que está aí acompanhando o portal Lagos Notícias durante todo o dia de hoje. Gente, essa máscara sempre... Opa, pronto, agora está certinho. Boa noite para todo mundo, o pessoal está entrando aí, ficando online. Estou aqui hoje para falar para vocês os destaques que foram hoje no portal Lagos Notícias, na nossa página também na internet. Vou esperar só o pessoal entrar. Pedro está aí já, Raquel. Só para a gente falar um pouquinho sobre os casos de coronavírus aqui no município de Arraial do Cabo e também sobre os casos policiais. Boa noite, boa noite Sudária, tudo bom? Então, hoje teve bastante movimentação na região dos Lagos, em Cabo Frio a gente está acompanhando aí a operação do possível desvio de dinheiro referente à saúde, ao dinheiro do coronavírus, da Covid-19, aqui em Arraial do Cabo tivemos apreensão de cocaína, menor de idade também foi apreendido. Carla Cristina, boa noite, boa noite Carla, tudo bom? Só vou esperar o pessoal entrar, está chegando gente, para a gente começar a falar das notícias aqui, ó. Sandra, boa noite Sandra. Tudo bem? Só lembrando que todas as informações que eu estou passando aqui, gente, estão lá no nosso portal lagos notícias ponto com, tá bom? Perguntas que me fizeram durante toda a semana, gente, é o seguinte, Arraial do Cabo abriu o turismo? Abriu as porteiras para que o pessoal pudesse entrar? Gente, não abriu, inclusive tinha gente confundindo Arraial do Cabo com Cabo Frio, eu não entendi muito bem, recebi algumas das mensagens do pessoal que estava vindo aqui para Arraial do Cabo, falando que viu na internet que as praias estariam liberadas para estar fazendo visita, para estar dando mergulho e tudo mais, só que essa informação não procede, tá? O decreto continua valendo, apesar da gente perceber que muitas pessoas furaram um bloqueio nas praias e foram para as praias o último final de semana. Olha o cachorro passando, calma cachorrada, ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá, gente, tem bastante gente aí já, vou passar as notícias pra vocês aqui, começando pelas notícias policiais, tá bom? Olha, agora há pouco, os policiais da 6ª Companhia aqui de Arraial do Cabo, do 25º Batalhão, fizeram uma apreensão de drogas lá no distrito de Monte Alto, eles estavam fazendo patrulhamento e acabaram apreendendo 68 cápsulas de cocaína. Essa droga, ela estava escondida em uma mochila que estava dentro de um bueiro, em um local onde estavam sendo construídas casas. Suspeitos foram avistados no local, mas eles conseguiram fugir. Participaram dessa ação, agora há pouco, os policiais do DPO de Monte Alto. A droga foi apreendida e trazida aqui pra 132 DP de Arraial do Cabo, onde o caso foi registrado. A gente tem uma outra ocorrência também que aconteceu no sábado. Um menor de idade, ele foi apreendido, suspeito por tráfico de drogas na prainha. Os policiais estavam fazendo ronda ali na rua José Pinto de Macedo, perto da APAI, e avistaram esse menor de idade. E quando foram tentar abordar ele, ele saiu correndo e deixou pra trás uma mochila com nove pinos de cocaína. A polícia conseguiu apreender esse menor e ele foi levado pra 132 DP e posteriormente pra 126 DP, onde era a delegacia diária do final de semana. Nesse caso, então, aconteceu na prainha, perto da APAI, ali na rua José Pinto de Macedo. Já no domingo, um suspeito por tráfico de drogas também foi preso, só que dessa vez aqui em Arraial do Cabo, no sítio. O vulgo Bocão, ele foi apreendido pela polícia durante o patrulhamento na rua Manuel Duarte, aqui em Arraial do Cabo, e segundo a polícia, ele estava com 16 pinos de cocaína. Esse suspeito, ele foi levado então para a delegacia. Ele também tentou fugir, mas a polícia conseguiu pegar e ele foi levado pra delegacia civil, onde o caso foi registrado. Já em Cabo Frio, os policiais do GAT, da Ala A, prenderam o vulgo Bocão, que é considerado um dos gerentes do tráfico de drogas lá na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. De acordo com a polícia, ele estaria armazenando drogas que seriam distribuídas na comunidade. Então, a polícia conseguiu essa informação, foi até a rua Irmã Josefina da Veiga, no Beco Vilma, onde conseguiu apreender o suspeito e com ele 496 cápsulas de cocaína e 85 trouxinhas de maconha. O caso foi registrado na 126 DP. Deixa eu perguntar para o pessoal que está aí na live, Gabriel, Luísa, todo mundo, o áudio está bom, gente? Da outra vez o áudio não ficou muito legal. Só dá uma resposta aí para ver se vocês estão me escutando direitinho. Para eu continuar aqui as informações, dá um joinha aí, dá uma curtida, fala que o áudio está ok. Só para continuar passando as informações para vocês, senão eu volto tudo de novo. Tiro o cabo, reconecto, faço um teste e volto de novo. Está ok o áudio? Sudara, está ok? Beleza então, Sudara, obrigado, tá? Vamos lá, gente. Hoje, Cabo Frio ficou movimentada, né? Nas primeiras horas da manhã, uma operação da Polícia Federal com o Ministério Público Federal aconteceu não só no município de Cabo Frio, mas também em outras cidades do estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui as informações de um suposto esquema de desvio de recursos da Covid-19 referente à saúde de Cabo Frio, né? Em meio a tantas dificuldades, a Polícia Federal esteve em Cabo Frio, esteve em várias residências, em prédios públicos para estar fazendo o mandado, cumprindo o mandato de busca e apreensão nesses locais. Busca e apreensão aconteceu em Cabo Frio, endereços na capital, São Pedro da Aldeia, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Miracema, além de Vila Velha, perdão, no Espírito Santo, Vila Velha no Espírito Santo. Foram alvos 28 residências, empresas e prédios públicos, entre elas, 14 pessoas físicas, 11 empresas e três órgãos públicos. Um dos locais foi a sede da Secretaria de Saúde do município de Cabo Frio. Então, essa operação da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, que começou, teve início nas primeiras horas da manhã de hoje. Foram mobilizados 90 agentes da Polícia Federal e 15 da Controladoria Geral da União. A gente aguarda, então, outras informações da Polícia Federal, lembrando que essa operação teve início hoje e para fazer esses mandados de busca e apreensão nesses órgãos públicos, nessas residências e a gente segue acompanhando os próximos passos da investigação do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. A gente fala agora, gente, sobre os casos de Covid-19 em Arraial do Cabo, que é uma grande preocupação de todo mundo. A Prefeitura divulgou agora, no final da tarde, um novo boletim e eu vou estar passando esse boletim para vocês. Foi divulgado para toda a imprensa. De acordo com a Prefeitura de Arraial do Cabo, oito novos casos da Covid-19 foram confirmados no município. Então, a gente chega ao total de 61 casos confirmados de coronavírus. Nove pessoas já morreram e o município tem três casos suspeitos. Dos pacientes que tiveram resultado positivo, 38 deles, segundo a Secretaria de Saúde, já estão recuperados. Aí é só a gente fazer a conta pelo número de casos confirmados, tirando também o número de mortos e o número de recuperados, que a gente vai ver a quantidade certa de quantas pessoas infectadas estão no momento no município de Arraial do Cabo. As pessoas, às vezes, confundem na hora de fazer a conta. No momento, nós não temos 61 pessoas infectadas e sim 61 casos confirmados desde o início da pandemia. O Almir está perguntando quantos óbitos. Nove óbitos confirmados no município. Lembrando que nem todas essas pessoas que morreram aqui no município estavam no Hospital de Arraial do Cabo. Por exemplo, se um morador da cidade foi consultado em outro hospital, em outro local, em outra cidade, mesmo que ele seja consultado lá, que ele passe por todo o procedimento em outro município, se ele vier a falecer, vai constar como se fosse morte no município de Arraial do Cabo. Então, até o momento, nove óbitos registrados no município, 61 casos confirmados e três casos suspeitos. Uma dúvida que as pessoas têm também é como é que fala que a pessoa já está curada, já está recuperada. Bom, segundo o protocolo, que a gente conversou até com a Secretaria de Saúde do município, A pessoa que não apresenta os sintomas da Covid-19, depois de 15 dias, ela já é considerada recuperada. Ela fica em isolamento ou ela fica no hospital, dependendo da gravidade. E aí, após esses 15 dias, ela pode ser considerada curada da Covid-19. Bom, tem uma informação importante também, gente. Olha só, de todas essas pessoas, desses casos confirmados, das pessoas infectadas, cinco delas estão internadas no Hospital Geral de Arraial do Cabo, sendo duas na unidade de pacientes graves e três na enfermaria em observação. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Nem todas essas pessoas que têm Covid-19 estão internadas aqui na cidade de Arraial do Cabo. No momento, cinco estão aqui, duas na unidade de pacientes graves e três na enfermaria em observação. Então, essas são as informações divulgadas pela Prefeitura de Arraial do Cabo. A gente volta a repetir, o jornalista não está aqui para assustar ninguém, mas apenas para passar os dados oficiais que são divulgados pelos órgãos oficiais. No comentário da outra live que a gente fez, tinha muita gente falando, isso é tudo mentira, isso não está acontecendo, isso é uma bobagem. Bom, gente, eu estou aqui para falar o que os órgãos oficiais passam para mim. Eu que sou da imprensa, o pessoal já conhece há muito tempo o meu trabalho. Sinceramente, eu acredito na Covid-19. Então, eu estou fazendo com que a minha família se proteja também. A gente não pode deixar de tomar cuidado. Inclusive, gente, no final de semana, tivemos muitas discussões nos três grupos do portal Lagos Notícias, porque os moradores viram aí placas de outros municípios aqui na cidade, viram também muitas pessoas nas praias. A gente fez alguns flagrantes também de pessoas pulando ali, aquele deck ali da Praia Grande para descer, pulando por cima da fita que foi colocada pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Eu acho que vai de cada um, né? O decreto está valendo, é um decreto estadual, um decreto municipal. O jornalista, ele não está aqui para julgar, mas está aqui para mostrar o que está acontecendo, para mostrar o que as pessoas estão fazendo, né? O nosso portal recebeu dezenas de fotos das praias de Figueira e Monte Alto, recebeu foto de quiosques abertos nessas localidades, inclusive aglomeração de pessoas, e até em outros encontros de outras pessoas, eu recebi fotos também pousadas aqui em Arraial do Cabo, que receberam clientes, né? Receberam hóspedes nesse final de semana. Então, gente, tudo isso foi passado para a Secretaria de Segurança Pública, tá ok? Você que está assistindo a live agora, que me passou lá pelo WhatsApp ou pelo inbox, você que passou essa informação para mim, pode ter certeza, eu encaminhei tudo isso para o Secretário de Segurança Pública e também para a Secretaria de Meio Ambiente do município. Inclusive, depois de algumas denúncias, nós vimos a atuação dos agentes nas praias do município pedindo para o pessoal sair. Mas eu acho que vai da consciência de cada um, né? Somos adultos, muitas pessoas dizem que não tem aglomeração em praia, né? Porque uma pessoa fica distante da outra. Mas se eu for para a praia, se você for para a praia, se o seu tio for para a praia, se a sua mãe for para a praia, daqui a pouco tem uma aglomeração e aí o bicho pega. E eu acredito muito que o coronavírus seja verdade, que é verdade. Tá ok? O Almir tá aí falando parabéns pela live. O pessoal falando quem pegar para ver vai pagar um preço. É, gente, vai ir de cada um, tá bom? Então, só para o pessoal que está chegando agora, eu vou repassar só as duas informações que chegaram por último aqui para a gente, tá? Se você perdeu alguma informação, é só você ir lá no portal lagosnotícias.com que está tudo lá ou também aqui na nossa página que você está acompanhando. A Simone Pimenta chegando, o Almir chegando também. Vamos lá, gente. Só as últimas informações que chegaram agora há pouco para a gente. Policiais da 6ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar fizeram apreensão de drogas agora há pouco lá no distrito de Monte Alto, em Arraio do Cabo. Os policiais do DPO, eles apreenderam 68 cápsulas de cocaína que estavam escondidas dentro de uma mochila que estava dentro de um bueiro em um local onde residências estavam sendo construídas. A droga foi apreendida e trazida aqui para Arraio do Cabo, para 132 DP. Parabéns aí aos policiais do DPO de Monte Alto que participaram dessa ação. E, só repetindo para o pessoal, a Arraio do Cabo continua com as ações de prevenção ao coronavírus. Não foi anunciada nenhuma medida de abertura do município. As barreiras continuam funcionando. O comércio funciona com aquelas restrições que foram passadas pelo decreto municipal. Então, no boletim divulgado hoje pela prefeitura, oito novos casos confirmados de coronavírus aqui no município. Ao todo, 61 casos, nove mortos e três casos suspeitos. Cinco pessoas internadas no Hospital Geral de Arraio do Cabo, duas graves e três na enfermaria em observação. Então, você fica ligado no portal Lagos Notícias a qualquer momento, hoje à noite, amanhã, a hora que a notícia acontecer, a gente volta com outras informações. Um grande abraço a todos. Obrigado aí pela participação na live.